E agora vamos ver o nosso quadro Café.coach com a nossa Master Coach Larissa Almeida. Olá amigas empreendedoras, vamos começar mais um Café.coach e hoje vamos falar de um tema bastante abordado dentro do processo de coaching que é a autossabotagem. Sabe aquela frase que diz, e quando você é o seu pior inimigo? Forte né? É claro que conscientemente ninguém quer trabalhar contra si mesmo, estamos sempre procurando as melhores opções, crescer e atingir os nossos resultados. No entanto, a neurociência hoje nos esclarece que apenas 10% da nossa mente é comandada pelo consciente e os outros 90% restante é o inconsciente que comanda. É lá que estão as nossas crenças pessoais, tanto as positivas que nos ajudam a atingir os nossos resultados, como as crenças negativas que nos limitam. A autossabotagem ou autoboicote é nada mais do que você mesmo dificultar ou inviabilizar mudanças na sua vida que lhe trariam bem-estar ou algum tipo de melhora, por ter, talvez, uma crença limitante de não ser bom o suficiente ou de não merecer aquele resultado. Por isso, fique de olho, questione as suas ações e omissões para que elas não te prejudiquem no seu crescimento e na conquista dos seus resultados. E hoje ficamos por aqui. Até a próxima semana com muito mais dicas para você crescer como empreendedora. Alete, vamos voltar para esse ponto, que é o ponto crucial do crescimento da joalheria brilhante, né? Os funcionários. Sim, como eu já te via falando, eu tenho muita sorte. O meu gerente da loja de picos tem 25 anos que está conosco. É meu primo e irmão, o Augustinho Rocha, a quem eu devo muita gratidão por ele ficar tomando de conta da empresa e eu poder viajar com meu marido, deixar as crianças em casa. Também tive a sorte de ter uma cunhada que pôde acompanhar eles na educação e na escola e a gente praticamente morava na estrada. Então o comércio foi crescendo de uma certa forma que não tinha mais como a gente estar. Piauí, Ceará, Maranhão, Pernambuco, tinha aqui Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Feira de Joias. Então não tinha mais, estava bem sufocado mesmo e a gente dividiu. Eu fiquei trabalhando Piauí e Maranhão com o irmão e meu esposo ficou fazendo o Ceará e o Pernambuco. Gente, vocês estão vendo a Eliette sempre tendo como prioridade a família que é o Porto Seguro. Ai, família é meu Porto Seguro, amiga. Então, quando meu irmão passou a viajar comigo, por eu ser mulher, meu esposo tinha a preocupação de viajar só, mas eu percebi que mesmo dividindo as regiões, o casamento estava difícil, porque a gente estava se vendo muito difícil e aí eu cheguei e falei mais uma vez, amor, casamento. Então a gente começou a colocar representante. Ai ele continuou viajando, o Ceará e o Pernambuco, colocamos representante no Piauí e no Maranhão e eu fiquei mais nas lojas e em 2000 surgiu mais uma loja, que foi a Brilho e Cia. A Brilho e Companhia é uma empresa que a gente pensava, sentiu essa necessidade até, como a gente fornecia joia para a revenda, a gente sentia que as nossas clientes tinham necessidade de uma etiqueta, de uma embalagem, de um medidor de anel, de um monstruário, como também Terezinha tem muitas joalherias, mas eu não conhecia nenhuma loja específica nisso, em embalagens. Eliette, vamos ao ponto crucial, segredo do sucesso. Humildade. Que lindo! Humildade, querida. Humildade, simplicidade, transparência, porque nesse segmento de joia você tem que ter credibilidade. E para você ter credibilidade, você precisa ter transparência. Eu cheguei numa cliente do Pernambuco, que ela disse, aliás, chegou uma outra representante e disse assim, Tereza, minha joia é mais barata, é mais bonita, por que você só compra a Eliette? Ela disse, por que eu só gosto de comprar a Eliette? Aí eu digo, mas por que você disse isso? Ela disse, porque eu tenho confiança. Nossa, que bacana. Eliette, eu vou falar uma coisa para você. Como empresária, como coach, como escritora, o maior poder de uma pessoa é honrar e respeitar a própria história. Se você tem um sonho, deseja, quer prosperar, quer ter seu próprio negócio, olha que história linda. Parabéns, Eliette, parabéns. Você realmente é uma empreendedora de alta performance. Bom, querida, muito obrigada. E o que eu tenho a dizer para todas vocês, querer, poder, conseguir. Deus nos fez perfeita. Então, podemos trabalhar com honestidade, com determinação, com foco. A gente chega aonde a gente quer. Basta ver que dinheiro não é tudo. Dinheiro é consequência do trabalho. Ele vem. Basta trabalhar direitinho que ele vem. Obrigada, Eliette, pela sua participação. E na próxima semana, teremos mais uma empreendedora de alta performance. E na próxima semana, teremos mais uma empreendedora de alta performance.